Ogun, cruza a linha, dá um banda com a quimbanda Ogun, cruza a linha, dá um banda com a quimbanda Ogun, abre caminho pra Eixo vem trabalhar Ogun, abre caminho pra Eixo vem trabalhar Cavaleiro do além, gira nas almas no cruzeiro Cavaleiro do além, gira nas almas no cruzeiro Cavaleiro do além, gira nas almas no cruzeiro Manda povo de Eixo pra Curimba nesse terreiro Manda povo de Eixo pra Curimba nesse terreiro Manda povo de Eixo pra Curimba nesse terreiro Oi, eu quero ver cruzar, eu quero ver Cruza o garfo de Eixo com sua espada ou com o Megê Megê, abre as portas do cruzeiro Sarapa, Ogun das almas Megê, abre a porteira da Calunga Sarapa, Ogun das almas Megê, abre as portas do cruzeiro Sarapa, Ogun das almas Ogun, Megê, abre a porteira da Calunga Sarapa, Ogun das almas A pressa gira pra eixo fazer valer Sarava povo de ganga, sarava ovo mexer Ogum em cruz a linha, dá um panda com a quem manda Ogum abre caminho pra eixo vir trabalhar Ogum abre caminho pra eixo vir trabalhar Ogum abre caminho pra eixo vir trabalhar Cavaleiro do além, gira nas almas no cruzeiro Manda povo de eixo pra curimba nesse terreiro Eu quero ver cruzar, eu quero ver Cruzar o garfo de eixo com a sua espada ou com o mexer Cruzar o garfo de eixo com a sua espada ou com o mexer Cruzar o garfo de eixo com a sua espada ou com o mexer Cruzar o garfo de eixo com a sua espada ou com o mexer O que é isso?